Alegria, alegria, meu querido concurseiro, minha querida concurseira, Helder Coelho na área, nós estamos aqui no canal da loja do concurseiro, você já sabe que é o curso online que mais cresce em todo o Brasil, e hoje quero conversar com você que está aqui na preparação para o corpo, para o concurso do Corpo de Bombeiro Militar do nosso grande estado do Maranhão. Então, previsão de mil vagas, e com certeza vão ser mil vagas preenchidas, e uma dessas vagas, com certeza absoluta, vai ser sua. E nós estamos aqui para dar aquela forcinha, nós estamos aqui para dar aquela vitaminada na sua preparação. Já vou pedindo antecipadamente para você baixar o PDF, tá certinho? Baixa nosso PDF aqui da nossa aula de hoje, aqui nós temos a teoria e exercício, trouxe questões variadas, tá gente? Trouxe questões envolvendo população, envolvendo urbanização, também atrelado às relações econômicas internacionais, e uma questão de meio ambiente. Então, olha como está bem diversificado já a nossa aula de hoje. População, urbanização, vamos falar de questões ambientais, e até mesmo de relações internacionais. Então, baixa aí o PDF no link da descrição do nosso vídeo, que você já vai ter acesso a esse material. Mas presta atenção logo desde agora e, por favor, não perde essa grande oportunidade, tá? Uma oportunidade muito legal por apenas, apenas 320 reais. Por apenas 320 reais pré-edital, pré-edital, você vai fechar com a gente. Cola na gente que é sucesso, perfeito? Você vem aqui para preparação na loja do concurseiro, nós temos vídeo-aulas de teoria e exercício, o material todo apostilado, dois testes simulados, dois testes simulados. Autorizado, a ideia é mil vagas, tá certinho? E, com certeza, dentro dessas mil vagas, uma dessas é sua. Mas, claro, é muito importante lembrar, é muito importante lembrar algumas informações. A ideia do quê? No concurso, nós tivemos no concurso de 2012, foi a Fundação Getúlio Vargas, no concurso de 2017, foi a Sebra Asp, tá certinho? Com todas as disciplinas, inclusive. Você vai lembrar bem aqui, olha só, essa rapaziada bem aqui, olha a minha equipe maravilhosa de trabalho, uma equipe experiente, uma equipe que já está há anos aprovando, aprovando aí centenas de pessoas, aí uma aprovação em massa na área militar de todo o Brasil. Nós temos aí a equipe da língua portuguesa, raciocínio lógico e quantitativo, que também estava aí aparecendo no último edital, a história e a geografia, a história e a geografia, tanto do Maranhão como também do Brasil, história e geografia caminhando dos dois, no âmbito, na escala nacional e também na escala estadual, história e geografia do Maranhão e também do Brasil. E depois, você sabe muito bem que no corpo de bombeiro, os estudos na área das ciências da física e também na área da química são cobrados. Perfeito? Então, equipe está aqui, equipe treinada de pessoas muito capacitadas, qualificadas e que se preparam o tempo todo para realizar um excelente trabalho. E nós já estamos exatamente fazendo isso. Já estamos nessa preparação para apresentar para você, para apresentar para você um material de qualidade aí dentro do nosso curso online. Perfeito? Não vai esquecer. Agora, peço muita atenção. Porque, Alde, tem que ter muita atenção. Não esquece, a escolaridade, ela estava ali nível médio completo, está certinho, no último edital, idade mínima, 18 anos, na data da posse, 18 anos na data da posse, idade máxima, 30 anos, último dia da inscrição, 30 anos do último dia da inscrição do concurso, a altura exigida, 1,65 para homens, 1,65 masculino, e 1,60 feminino. E também nós tivemos ali a ideia das categorias da CNH, a Carteira Nacional de Habilitação, categoria A ou B. Então, são informações que também você tem que ficar muito atento logo quando sai o edital e aí, caso necessário, já vai justamente providenciando alguma dessas situações. Perfeito? Então, vem com a gente, cola nessa equipe aí, fique bem atento, volta o videozinho, até mesmo se for necessário, para você entender todas essas informações, que são muitas, e que você vai ter que ler ali quando realmente tiver aí já o edital, já lançado, tudo direitinho. Mas eu já vou antecipando exatamente todas essas informações. Perfeito? Tudo por quanto é o D. R$ 320,00 é o seu investimento pré-edital, apostila em PDF, dois testes simulados. Então, vamos lá, galera. Vamos lá, com certeza. Vamos, então, agora para a nossa videoaulazinha, que eu te falei que hoje nós vamos trabalhar vários temas envolvidos. Começando por onde? Trouxe logo para você ir se acostumando com a questão das categorias da geografia na área urbana, com as questões da geografia urbana que sempre são colocadas e são cobradas. Aí eu peguei logo de uma vez aqui, para memorizar esses conceitos de conurbação, megalópole, metrópole, megacidades. A questão conceitual, ela sempre é uma questão cobrada. Ela é sempre uma questão cobrada e você tem que ficar atento para isso. Venha comigo, então. Conurbação, megalópole, metrópole e região metropolitana são expressões que encontramos constantemente em jornais, rádios e outros meios de comunicação. Sobre estas classificações urbanas, preencha a segunda coluna de acordo com a primeira. Número 1, conurbação. Número 2, megalópole. Número 3, metrópole. Número 4, megacidade. Olha que legal que eu estou fazendo hoje. Eu já estou trazendo os conceitos que devem ficar bem nítidos aí na sua cabeça. Já estou fazendo isso. Vamos lá, então. vamos ver como isso se enquadra. Vamos correlacionar. Vamos correlacionar. No nosso primeiro parêntese. Constitui um grupo de cidades contíguas e integradas socioeconomicamente. Cidades contíguas, integradas, a ideia de uma única mancha urbana entre 2, 3, 4 ou mais municípios e isso faz uma relação direta com a conurbação. Faz uma ligação direta com conurbação. A ideia de contígua, de uma única mancha urbana, está certinho? É a principal cidade de um país ou de uma região, apresentando um grande adensamento populacional e sendo referência para outras cidades. Principal cidade de um país ou de uma região, que é referência, referência econômica, referência cultural, referência comercial, referência financeira, é a ideia de uma metrópole. É a ideia de uma metrópole. Podendo ser uma metrópole global, pode ser uma metrópole nacional ou pode ser uma metrópole regional. Perfeito? Está certinho. Encontro de duas ou mais metrópoles, tanto em países desenvolvidos como em subdesenvolvidos. Duas ou mais metrópoles, essa integração de duas ou mais metrópoles, nós estamos nos referindo ao conceito de megalópole, ao conceito de megalópole número dois, bem aqui, perfeito. Então, claro que quando eu falo de uma questão numérica com mais de dez milhões de habitantes, como é o exemplo de Tóquio, é a ideia do que, Helder? De uma megacidade. De uma megacidade. Perfeito? Muito bem. A megacidade, Helder, é a mesma coisa do que cidade global? Não. A megacidade é uma questão numérica. É uma questão numérica. Tem que apresentar dentro de um espaço contínuo, mais de dez milhões de habitantes, é a ideia da megacidade. Sequência um, três, dois, quatro. Um, três, dois, quatro. Um, três, dois, quatro. Letra certa, na sequência, um, três, dois, quatro, é a letra A. Helder, isso é muito importante, sim. Olha bem aqui o conceito de conurbação nosso. Nós temos a conurbação, encontro de duas ou mais cidades próximas, o sítio urbano, o espaço vai exatamente entrando na ideia de um apraiamento, a ideia de uma única mancha urbana, por isso você tem um crescimento horizontal. Poderia trazer aqui para vocês um espaço que também é conurbado dentro da região metropolitana de São Luís. Trouxe aqui a região metropolitana de Belém, que tem uma área conurbada. Podemos ter também a área, falar de conurbação em São Paulo, Rio de Janeiro, região metropolitana do Vale do Aço, que mostram nitidamente esse espaço contigo, essa mancha urbana. E é muito importante porque dentro da escala urbana, dentro propriamente dessas categorias do espaço urbano, a metrópole está no topo dessa hierarquia. Por isso que eu falei para vocês, a metrópole é a cidade que se destaca pela sua dimensão de grande importância, pela uma dimensão de grande importância no sentido cultural, no sentido econômico, no sentido financeiro, dentro de um Estado, dentro de uma região, dentro de um país. ela vai influenciar diretamente aqui. Então, de acordo com o próprio IBGE, você tem a metrópole global, aí vem metrópole global, cidade global, dentro de uma caracterização miltoniana, você tem a ideia da metrópole global ou cidade global, aquelas que vão estar no circuito superior da tecnologia. o circuito superior da economia. Por que é o circuito superior da economia, Helder? Porque nós estamos falando de cidades globais com a presença de bolsas de valores, cidades globais que são avançadas tecnologicamente, cidades globais que cediam muitas das vezes a administração, a área burocrática de grandes transnacionais espalhadas pelo mundo, perfeito? Então, mata a cidade global, principalmente pela ideia de centralização de funções superiores, bolsa de valores, tecnologia, perfeito? As metrópoles nacionais, elas têm uma relação dentro do espaço urbano de um país. É o mais alto nível hierárquico do sistema urbano nacional, são as metrópoles nacionais. É o exemplo de metrópoles nacionais ou até mesmo o próprio IBGE vem falando de mega metrópoles, como é o caso de São Paulo, Rio de Janeiro. Ele tem usado também essa expressão de mega metrópoles nacionais até para destacar muito mais ainda esse grau de importância dentro do território nacional. E as metrópoles regionais elas já têm uma relação de comando de influência dentro de uma região. Dentro de uma região. São as metrópoles regionais nordestinas, as metrópoles regionais na Amazônia, elas vão ter uma carga de influência dentro da própria região. Tem que ficar bem atento para isso. E olha a megalópole bem aí. Estão presentes tanto em países centrais como em países periféricos do capitalismo. Perfeito? Corresponde à integração de duas ou mais áreas de metrópole com profunda dinamicidade econômica configurando um único espaço. Trouxe aqui as megalópolis de lá dos Estados Unidos. Bosworth que com certeza é a mais famosa megalópole do mundo de Boston ao Austin. Nós temos Sansan e Chips. Está certinho? Olha só aqui. Bosworth Chips e Sansan são megalópolis por lá. Aqui megalópole estendendo-se de São Paulo Rio de Janeiro é a nossa megalópole que para muitos está também em processo de ampliação de até mesmo de formação. Perfeito? Presente essas megalópolis tanto nas áreas centrais como nas áreas periféricas do mundo. E as megacidades são aquelas que vão apresentar mais de 10 milhões de habitantes dentro de uma área urbana contínua. É uma questão numérica a megacidades. É o disso sempre cobrado? Sempre. Frequentemente você tem aí esses conceitos sendo cobrados aí da geografia urbana. Perfeito? Pode vir isso aí lá na geografia do Maranhão? Pode! Ele pode falar de processo de conurbação na região metropolitana de São Luís, pode falar de fluxos pendulares que as regiões metropolitanas também. É por isso que está numa escala e na outra. Isso com certeza pode ser cobrado. Legal? Legal? Muito bem! Nossa segunda questão é também de grande relevância que fala sobre a questão demográfica brasileira no sentido etário. Lembra que o Brasil está cada vez mais se tornando um país jovem? não! O Brasil está cada vez mais se tornando um país adulto e idoso e com aumento da própria expectativa de vida. Tem que ficar também muito alerta para isso. Sobre a estrutura etária da população brasileira apresentada na figura é correto afirmar. Olha como é nossa pirâmide etária bem aqui nos anos 50 olha bem aqui nos anos 50 uma pirâmide nitidamente triangular achatada depois você vem para a pirâmide bem aqui de 1985 aqui na década de 80 praticamente ela ainda está com um perfil muito semelhante com a dos anos 50 e olha a pirâmide brasileira no ano de 2020 bem aqui olha comigo como a base estreitou a base da pirâmide estreita e aumenta o número de adultos aumenta o número de idosos e também aumenta a expectativa de vida o Brasil continua crescendo continua só que ele cresce em ritmo mais lento por isso que nós temos a queda da taxa de fecundidade queda da taxa de natalidade então a população continua crescendo cresce só que em ritmo mais lento e com um processo cada vez maior de envelhecimento da população olha só a difusão de práticas anticonceptivas durante os anos 80 resultou resultou no aumento da taxa de fecundidade não pode o quanto mais as mulheres usam anticoncepcionais menor fica a taxa de fecundidade o que que é essa taxa de fecundidade é o número de filhos por mulher vai caindo fato que se refletiu no alargamento da base da pirâmide etária na década seguinte não você viu que a pirâmide etária ela não alargou ela reduziu fatores como o aumento do número de casais sem filhos a intensa participação da mulher no mercado de trabalho e o acesso aos métodos contraceptivos influenciaram diretamente o estreitamento da base da pirâmide com certeza letra certa é a letra B fatores como casais sem filhos a questão de maior participação na mulher no mercado de trabalho a questão também do avanço dos métodos contraceptivos principalmente a partir da década de 80 vão contribuir para que a base da pirâmide ela realmente possa reduzir letra certa é a letra B onde é o erro na letra se os homens tendem a ter uma expectativa de vida mais longa quando comparado com as mulheres não é verdade as mulheres elas tem uma expectativa de vida maior do que os homens inclusive proporcionalmente falando nós temos mais mulheres do que homens dentro do nosso país está errado essa característica é observada ao comparar o topo das pirâmides etárias não não é verdade a estrutura etária da população brasileira revelada pelo gráfico identifica que o país possui uma população predominantemente idosa ainda não dá se fosse adulta e idosa daria adulta e idosa mas como só fechou na idosa não é mas é verdade que nós estamos tendo um aumento da expectativa de vida sim perfeito é verdade sim que nós estamos tendo um aumento da expectativa de vida mas fechou muito aqui não dá a taxa de fecundidade das brasileiras vem aumentando não a taxa de fecundidade que é o número de filhos por mulher vem diminuindo e não aumentando neste intervalo de tempo de 1980 a 2010 vem diminuindo e não aumentando uma questão bonita muito importante que revela justamente esta tendência olha só olha como eu peguei agora aqui muito interessante o gráfico 2013 2040 2060 olha a projeção bem aqui pessoas com mais de 65 anos serão mais de um quarto dos brasileiros em 2060 segundo a projeção do IBGE o percentual desse grupo representa 7,4% do total de pessoas que vivem no país em 2013 vai aumentar o número de idosos dentro do país nosso ritmo de crescimento vai chegar o momento de um ritmo de crescimento negativo e é claro que nós vamos ter com certeza ou ainda se confirmando mais ainda a tendência maior de adultos e idosos na população brasileira responsáveis por isso mulher no mercado de trabalho maior uso de preservativos e de anticoncepcionais a mentalidade urbana o custo de vida hoje está muito maior então você vai justamente perceber essa tendência de envelhecimento da população brasileira é selado uma dessa? é selado uma dessa questão e você tem que ficar bem atento para isso perfeito? muito bem olha só galera uma dica muito importante tá? uma dica muito importante nós já atualizamos para vocês já atualizamos para vocês aqui a legislação institucional do estatuto dos policiais e de bombeiros militares já está atualizado exclusivo tá bom? baixa aí o pdf no link da descrição que você também já vai antecipando seus estudos já vai avançando aí para que você não possa perder aí né é uma um estudo desse na área da legislação que tem grande relevância para você perfeito? então já baixa e já vai estudando já vai estudando muito bem nossa terceira questão ela está atrelada a uma questão de migração interna dentro do nosso país o que que eu fiz? ó eu peguei uma questão lá atrás né eu peguei uma reportagem de mil novecentos e trinta e dois bem aqui ó e você vai perceber que é uma reportagem aqui de aproximadamente noventa anos mas que ela tem ainda uma relevância e tem ainda uma semelhança com os dias atuais fica assim ó o povo no campo de concentração dos flagelados em Tauapé chegaram à noite mais de mil trezentos e quarenta e nove retirantes o serviço de abastecimento e construção de barracas e cenas impressionantes fez ontem olha como o linguajá em mil novecentos e trinta e dois vem aqui ó a forma como é da escrita fez ontem com H olha só fez ontem uma semana que chegou a fortaleza a primeira leva de flagelados vindos do sul do estado e já hoje se acham abrigados na antiga feira do matadouro modelo e nos albergues de otávio bonfim e a polícia marítima cerca de três mil infelizes vítimas da seca ontem chegaram a esta capital duas composições ferrofiárias trazendo retirantes hoje às dez horas do dia o diretor de o povo acompanhando o doutor Ubirajara de negreiros percorreu demoradamente a antiga feira do matadouro modelo no táu a pé onde se acham concentrados mais de dois mil retirantes a migração interna atrelado a questões políticas atrelados a questão da seca também perfeito? tem que ficar muito atento vamos ver o comando em 1932 o estado brasileiro instalou campos de concentração de flagelados no Ceará desde a região do Cariri até Fortaleza destinados a isolar os retirantes que saíram do interior no total esses campos chegaram a concentrar 73 mil pessoas vivendo sob condições precárias né a galera saindo já há um longo período já se trabalha justamente essa migração aí de muitos flagelados daqueles que sofrem nesse momento que a estiagem ela vai ficar mais braba e isso já você percebe já há muito tempo esse cenário ele já acaba sendo descrito sobre o tema das secas no nordeste é correto afirmar que o chamado polígono das secas abrangendo a zona da mata desde a Bahia até o Maranhão foi oficialmente demarcado nos anos 30 no contexto da grande seca o polígono das secas da Bahia até o Maranhão verdade isso gente claro que não essa amplitude do polígono das secas vindo para o Maranhão não dá principalmente ele não coloca nenhuma demarcação dentro do Maranhão não tem como está errado grandes levas de retirantes flagelados do Ceará saiam do sertão e se direcionavam ao agreste nordestino em busca de trabalhos nos canaviais ou capitais do sudeste a procura do emprego no comércio saiam do sertão em direção ao agreste aí meio complicado é muito mais área litorânea é muito mais uma área litorânea do que propriamente a questão do agreste fechou demais o projeto de transposição das águas do Rio São Francisco implantado na atualidade com medida de combate à seca resultará em desassorriamento desse canal pluvial uma das fortes críticas que a própria transposição também sofre são problemas ambientais que podem ainda avançar mais ainda com a construção com a transposição do canal do velho Chico então não seria propriamente o desassorriamento na letra D a ocorrência de campos para flagelados explica-se pela ausência de políticas de combate às secas implantadas apenas em 60 pela Sudene Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste e na letra E a explicação do fenômeno de migração para as cidades como decorrente da pobreza no sertão e exclusivamente relacionada à seca é insuficiente pois omite a lógica de concentração fundiária e suas consequências com certeza é a letra E Helder onde é o erro a ausência de políticas de combate à seca pegou pesado a ausência também não poderia ser uma ineficaz poderia ser até uma ineficaz e também a Sudene ela vem dos anos 50 não propriamente em 60 tá então erro histórico de data e ausência também aqui não dá mas por isso que a letra certa é a letra E quando se fala da questão atrelada às migrações percebe que ela é uma migração histórica ela infelizmente já vem ocorrendo a longo tempo está atrelada a concentração fundiária está atrelada a uma ineficaz política de favorecimento a uma eficaz realmente deveria ser muito mais eficaz a ideia de programas sociais de auxílio de combate aos problemas que são gerados nesse período de estiagem maior então não dá para colocar a culpa apenas na questão da seca eu tenho que pensar nos latifúndios que é a concentração fundiária temos que pensar em políticas públicas e também temos que pensar numa eficaz na ideia dessas políticas públicas serem muito mais eficazes no sentido de frear um pouco mais essa situação que se alastra já há séculos dentro do nosso país uma questão que também é esperada e que você tem que ficar bem atento a outra questão que eu trouxe hoje ela é muito atual e ela fala justamente do que é ela fala dos briques você já sabe que quando nós falamos dos briques nós estamos falando do Brasil Rússia Índia China e o país que entrou 10 anos depois em 2011 foi a África do Sul galera dos briques reunida recentemente tivemos o presidente atual aí batendo esse papo na Rússia com os russos batendo esse papo também com os chineses e nós temos hoje a ex-presidenta do Brasil Dilma que é também ela preside ela está na presidência do novo banco de desenvolvimento que é o chamado banco dos briques fica atento para isso em 2014 o grupo criou o banco de desenvolvimento o NDB conhecido como banco dos briques atualmente a instituição é presidida pela ex-presidente brasileira Dilma Rousseff o banco é considerado a principal estrutura executiva do grupo além dos membros iniciais do grupo agora fazem parte do banco já bem não é que façam parte dos briques agora também tem capital dentro dos bancos dos briques Emirados Árabes Egito Bangladesh e provavelmente vai também enrolar a adesão de capital vindo do Uruguai mas é verdade que se falou na expansão também recente dos briques verdade falou-se na ampliação dos briques para a entrada da Argentina para a entrada dos Emirados Árabes falou-se sim da ampliação do número de países para este agrupamento que não é propriamente um bloco econômico mas é um agrupamento de países que busca um melhor posicionamento dentro da economia internacional dentro do processo de globalização esses países ao buscarem esse melhor posicionamento eles buscam trabalhar de uma maneira coletiva perfeito então além Brasil Rússia Índia China África do Sul também tem grana lá no banco dos briques Emirados Árabes Egito Bangladesh e aí o Uruguai também vai estar vindo com a grana reportagem olha só bem aqui super fresquinha vamos lá é correto afirmar que o agrupamento desses países na letra A representa um conjunto de países emergentes que possuem características comuns como por exemplo relevante crescimento econômico nos 15 primeiros anos do século 21 e desafios em melhorar os indicadores sociais certo Helder? Certo Lindão são países emergentes são países que estão aí entre as maiores economias do mundo mas precisam com certeza melhorar os seus indicadores sociais precisam melhorar IDH precisam melhorar com relação a concentração de renda tem que se distribuir melhor renda tem que avançar em programas sociais e vou lhe provar isso já já os BRICS priorizam a energia nuclear como matriz energética e por esse motivo investem no enriquecimento do urânio para abastecer suas usinas não é verdade esse papo de energia nuclear não é verdade você olha por exemplo a China que tem crescido muito principalmente na energia eólica o Brasil avançando na energia solar está certinho não que priorize essa energia nuclear bem aí os BRICS apresentam uma estrutura semelhante ao da União Europeia com livre circulação de pessoas banco de desenvolvimento e governança ambiental de forma coletiva não é verdade os BRICS não tem essa estrutura semelhante a União Europeia é um bloco realmente econômico consolidado com regras com tratados tratado de Roma tratado de Maastricht tratado de Lisboa perfeito é um bloco que se tem a livre circulação de pessoas tem uma moeda o euro apesar de nem todos os países adotarem mas tem então não dá para falar em semelhança bem aqui até porque no caso da União Europeia todos os países estão dentro da Europa o que é muito importante para a teoria dos blocos os países estarem dentro de uma mesma região mas aqui dos BRICS não não estão dentro de uma mesma região o Brasil aqui na América do Sul a Rússia euroasiático Índia China na Ásia e claro África do Sul no continente africano então uma das teorias do bloco é que estejam dentro de uma mesma região não dá não dá para aceitar essa estrutura semelhante os BRICS tem como finalidade eliminar barreiras alfandegárias entre seus membros também não é uma finalidade promover a redução da pobreza e ampliar laços políticos isso é possível de ocorrer pois os membros estão na mesma área geográfica regional não estão na mesma área geográfica não são países dispersos está errado formam o bloco denominado G5 não não tem esse bloco tem G20 tem G7 mas G5 não que se caracteriza pela desaceleração da industrialização e pela crise econômica também não dá por isso a perspectiva de trabalho coletivo na área econômica e comercial tudo errado tudo errado sobre os BRICS quando nós falamos dos BRICS não esqueça que é um bloco formado em 2001 o economista Dinho é ele em um importante artigo que é responsável por este termo é ele que traz esse termo para a geopolítica internacional dizendo o seguinte ó essa galera aqui tem tudo para crescer nos primeiros anos do século 21 e de uma determinada forma foi verdade você olha aí os 10 15 primeiros anos esses países tiveram um crescimento muito representativo com relação a economia no mundo então o que caracteriza bem aí esses países são países que tem grandes mercados consumidores são países que oferecem vantagens locacionais mão de obra barata incentivos fiscais isenções de impostos por isso que se tem a ideia de grandes oportunidades grandes populações representando a ideia de grandes mercados consumidores recursos naturais abundantes buscam um melhor destaque na nova ordem mundial essa ordem multipolar crescimento econômico expressivo nos primeiros anos do século 21 por isso a ideia de um peso importante principalmente dentro do G20 tem um problema são países que apresentam problemas sociais gravíssimos quando se olha principalmente com relação a essas desigualdades sociais tá certinho essas desigualdades quando se fala em desigualdade você pode olhar por exemplo para a China a China é o que é o segundo maior PIB do mundo a China tem a segunda maior economia do mundo mas quando eu olho para a China o IDH chinês olha bem aqui um pouquinho melhor só do que o Brasil posição de número 79 pontuação do IDH 0768 é o já é agora aí esse IDH 2022 sim olha o Brasil aqui ó Brasil posição de número 87 pontuação 0754 perdemos por dois anos consecutivos posições perdemos posições aqui Brasil na posição de número 87 esse é um problema apesar de serem países que se destacam economicamente mas deixam a desejar deixam a desejar na questão dos indicadores sociais e o IDH o índice de desenvolvimento humano é indicador social ou socioeconômico olha a África do Sul bem aqui e olha a Índia bem aqui ó perfeito então são países que tem uma expressão econômica mas deixam a desejar na questão social por isso que são chamados de emergentes e aí você tem aqui ó a classificação dos 10 melhores IDHs do mundo já aproveitando para atualizar algumas informações para vocês Helder quando se fala do IDH nós estamos falando do que? de uma análise que está em cima da saúde da renda e também da educação perfeito? muito bem venha comigo então aqui a nossa última questão que é dentro da área ambiental e claro dentro dessa discussão ambiental é muito relevante é muito salutar que possamos travar uma discussão travar um debate sobre os 17 ODSs o que que são os 17 ODSs os 17 objetivos do desenvolvimento sustentável que a ONU estabeleceu para ser atingido até o ano de 2030 os chamados 17 objetivos do desenvolvimento sustentável um sexto da superfície terrestre mundial perto de 2 bilhões de hectares está agora degradada em resultado do excesso de pastagens e de práticas de lavoura pobre as florestas mundiais que retém os solos e previnem a erosão regulam as provisões de água e ajudam a controlar o clima estão a diminuir desde 1970 a área florestal por mil habitantes caiu de 11.4 quilômetros quadrados para 7.3 as reservas de peixe estão a diminuir com cerca de um quarto presentemente esgotado ou em perigo de esgotamento e mais de 44% a serem pescados no seu limite biológico é o que diz o relatório do desenvolvimento humano então perante esse cenário preocupante de alterações ambientais de intensa utilização dos recursos naturais é que nós temos então a ONU através do PNUD do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e também através principalmente do PNUMA do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente principalmente através do PNUMA você vem para os 17 UDS é o desses 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável eles foram lançados e a ideia é que eles realmente possam ser atingidos antes de virar 2030 quais são as áreas desses 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável Erradicação da Pobreza Fome Zero Bem-Estar Educação de Qualidade Igualdade de Gênero Energia Limpa e Acessível Crescimento Econômico e Empreendedorismo Indústrias Inovadoras Cidades Sustentáveis São vários esses 17 Objetivos que os países precisam urgentemente avançar Perfeito? Olha comigo Um dos grandes desafios para alcançar os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável é na letra A diz assim difundir em escala global os hábitos de consumo que estão presentes nos países tradicionalmente desenvolvidos está certo? É o declaro que não Deus o livre se nós difundirmos o hábito de consumo da população por exemplo dos Estados Unidos nós estamos ferrados estamos numa situação muito difícil eu vou lhe indicar um videozinho muito interessante que se chama A História das Coisas de uma jornalista dos Estados Unidos ela fala muito bem sobre isso se 20% da população mundial consumisse como a população dos Estados Unidos consome nós iríamos precisar de 3 a 5 planetas do tamanho do nosso é muito legal se chama A História das Coisas Então não podemos difundir um hábito de consumo da população dos países desenvolvidos Letra B Impedir a natalidade nos países pobres e emergentes de modo a retardar a chegada dos 9 bilhões de habitantes previstos para 2020 Nem chegou a isso aí E também claro que não tem como falar em impedir Impedir é complicado você pode inibir você pode vir com alguns programas sociais isso é bem complicado e acabou que nem avançou para isso em 2020 Desenvolver pesquisas semelhantes ao progresso ocorrido na segunda revolução industrial que se pautou em energia limpa e menor uso dos recursos naturais A segunda revolução industrial é o avanço da combustão do uso do petróleo como recurso natural e aí é claro que você não tem menor uso de recursos pelo contrário a segunda revolução industrial no século 19 há um avanço para o maior uso dos recursos e para o processo de poluição não dá não tem como aceitar impedir modelos econômicos consumidores voltados à economia de mercado nos países pobres também não não vai ser dessa forma que vai se resolver a crise ambiental e muito menos avançar nas propostas dos 17 ODS letra certa letra E promover a educação ambiental avançar nas propostas de desenvolvimento sustentável e colocar em prática as metas estabelecidas nas conferências e nas grandes reuniões ambientais é por isso que é muito importante que as nações avancem para os 17 ODS é somente avançando para esses 17 objetivos do desenvolvimento sustentável é que nós vamos conseguir um século 21 com maior tranquilidade ou quem sabe com menos problemas os quais hoje nós estamos enfrentando memorize isso aqui memorize isso aqui e você vai exatamente perceber a importância desses 17 ODS o que eu faço? quero agradecer muitíssimo obrigado por você estar aqui comigo no canal da loja do concurseiro valeu e até a próxima tchau 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 tchau